Olá, eu sou o PIL. Para melhor compreensão, as palavras em inglês serão repetidas duas vezes pelo narrador. Se preferir, pode repetir as palavras em voz alta com o orador. Vamos começar. Ovelha Sheep Sheep Ovelha Ram Ram Vaca Cow Cow Touro Bull Bull Bezerro Calf Calf Cavalo Horse Horse Cabra Goat Goat Porco Pig 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 Jeveli Boar 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 Donkey Donkey Pru Turkey Turkey Ganso Goose Goose Pato Duck 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 Coelho Rabbit 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 Galo Rooster 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 Galinha Hen 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 Gato Cat 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 Cão Dog 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 Tartaruga Turtle 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 Pirquinho da Índia Guinea Pig Guinea Pig Papagaio Parrot Parrot Rato Rat Rat Cavalo Horse 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 Furão Ferret Ferret Anster Hamster Hamster Gerbil 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 Cinchila Chinchila 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 Serpente Snake Snake Porco-espinho Hedgehog Hedgehog Aranha Spider Spider Peixe-dourado Goldfish Goldfish Canário Canary Canary Caracol Snail Snail Camaleão Camelion Camelion Abelha Bee Bee Fnec Fennec Fox Fennec Fox Python 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 Lagarto Lizard Lizard Jiboia Boa Boa Mini Pit Fizz Mini Pig Mini Pig É o fim da nossa lição Se gostar, pode partilhá-lo com os seus amigos, gostar ou subscrever o canal. Vejo-o no próximo vídeo. Hoo Marino Cine Cine B L Cine